Entenda que ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público. Existem alguns medos que eu considero os maiores. Legal? Que é o medo da pobreza. Existe o medo da morte e da doença. Existe o medo da crítica, que a gente discutiu aqui um pouquinho sobre, não é mesmo? Existe o medo da perda do amor. Existe o medo de ficar velho. O que é o medo da pobreza? Resumidamente, o medo da pobreza é aquele medo que bloqueia você de ter um hábito de pensamento criativo. O medo da pobreza é aquele que te faz pensar o tempo inteiro, eu não quero ser pobre, eu não quero ser pobre, eu não quero ser pobre. Ele bloqueia você de ter hábitos de pensamento criativo, ou seja, aquele pensamento que vai te libertar para uma nova forma de pensar. Ou seja, o lado criativo, o exemplo do peixe que viveu a sua vida inteira dentro do aquário, tá? O que é o medo da morte ou da doença? O medo da morte e da doença, ele causa desencorajamento. Ele causa dúvidas sobre a sua capacidade de agir. Não é o que aconteceu com um amigo agora há pouco que respondeu ali? Isso está envolvido também na questão da crítica. Ele te causa desencorajamento. Te causa dúvidas. Ele impede a sua capacidade de agir. Fazendo com que mais uma vez a sua mente seja terra de ninguém. Ou seja, uma pessoa alienada. Daí existe o medo da crítica, existe a medo do perda do amor, existe o medo de ficar velho. Que eu gostaria que o Gamonal falasse um pouquinho sobre isso. Porque esses três medos aqui, da crítica, perda do amor e de ficar velho, assim como os outros medos também. Mas esses três aqui, principais, se baseiam em uma sentença que o Gamonal fala muito bem. Qual que é Gamonal? Todos os nossos medos, eles se baseiam num medo primitivo, num medo existencial. Que é o medo de não pertencer. Que é a desconexão. Nós temos uma necessidade humana de amor e conexão. E no momento que a gente sente que a gente não pertence ao sistema, qualquer sistema que seja, a gente acaba não fazendo certas coisas. Entenda que ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público. Por quê? Porque errar em público gera desconexão. E gera o não pertencimento do clã, do ciclo das pessoas. Quando você tem medo de morrer, você não tem medo de morrer. Você tem medo de não pertencer mais à família que você estava, ao lugar, ao sistema que você frequentava. E isso faz com que você não faça um monte de coisa. Mas entenda uma coisa. Anota aí, comenta aí, por favor, todos vocês. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Escreve aí. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa, ou seja, no futuro, fantasiada pela mente. Ou seja, não existe. A não ser na sua mente. Só que a sua mente, ela não sabe a diferença entre passado e futuro, porque não existe. Só existe o agora. Futuro é a imaginação. E passado é a lembrança. São ferramentas mentais. Então, o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. E isso faz com que você, no momento que você sente o medo, ou seja, você imagina que é algo ruim. O medo é sempre no futuro. Não existe medo no passado. Porque o passado já passou. Aí você fala, não, eu tenho medo que aconteça tal coisa do passado. Sim, no futuro. Porque o passado você sabe que não vai voltar. Mas se acontecer de novo no futuro, aí você tem medo. É sempre no futuro. Então, o medo é a imaginação, ou seja, no futuro, imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. E isso faz com que você trave, com que você bloqueie, com que você gere uma ação. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem um resultado, né? Causa e efeito. O efeito é, você pode parar, pode não fazer o que devia fazer. Como o nosso amigo comentou agora há pouco, que toda vez que ele tem um projeto, que ele quer lançar, fazer alguma coisa, né? Ir pra internet, etc. Vem uma vozinha na mente dele, na cabeça dele, o diabo ali falando na cabeça dele, pra não fazer porque não vai dar certo. E aí ele não faz. E aí depois ele raciocina sobre isso e fica puto com isso. Exatamente. Esse medo de não dar certo faz com que você não haja. Com que você... ou haja de forma errônea, de forma equivocada. Fazendo com que você não consiga alcançar aquilo que você deseja. Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Ó, Renan ali, eu vou ir com medo e tudo mesmo. Porque soube que o desconforto quebra paradigmas. É isso aí, cara. Eu gosto de dizer que o medo é a ignorância do que é desconhecido. Você só tem medo de algo que, resumidamente, você desconhece. Não é mesmo? Pra você passar a conhecer algo, você tem que agir. Entrar. Claro. Primeiro você muda as suas crenças, né? Porque de alguma forma você recebeu isso, as suas crenças ali, acabou gerando hábitos e tal. Depois você entra em ação e pá. Você faz. Tchau, tchau, tchau.